Aperte o play, vamos começar Na estrada da vida, prontos pra rodar Do hostalto sentimos a liberdade De cidade em cidade, sem hora pra voltar Romero Nuguidão, firme e leal Maria Antônia registra, cada momento é real Cada culpa é uma história, cada vida é sinal Dica qual é o horizonte, o mundo é nosso, que tal? Bora seguir, a estrada é nossa Deixe seu like, que a jornada é bem nossa Dica qual é o mundo, ou é só acreditar Na estrada com a liberdade, vamos nos encontrar Let's go! Em cada paisagem, um novo olhar Montanhas e vales, é só contemplar No brilho do sol ou na chuva, cair A vida é curta, não vamos desistir Romero Nuguidão, seguro aqui E a Maria Antônia registra, tudo para lembrar Seguimos firmes, onde o sonho alcança Dica qual, até o mundo é só acelerar Bora seguir, a estrada é nossa Deixe seu like, que a jornada é bem nossa Dica qual, agora o mundo, ou é só acreditar Na estrada com a liberdade, vamos nos encontrar Em cada paisagem, um novo olhar Montanhas e vales, é só contemplar No brilho do sol ou na chuva, cair A vida é curta, não vamos desistir Romero Nuguidão, seguro aqui E a Maria Antônia registra, tudo para lembrar Seguimos firmes, onde o sonho alcança Dica qual, até o mundo é só acelerar Bora seguir, a estrada é nossa Deixe seu like, que a jornada é bem nossa Dica qual, agora o mundo, ou é só acreditar Na estrada com a liberdade, vamos nos encontrar Cada quilômetro, um novo começo Na estrada da vida, eu nunca me esqueço Com o vento no rosto, e o mundo agirar Nessa jornada, vamos nos reinventar Bora seguir, a estrada é nossa Deixe seu like, que a jornada é bem nossa Dica qual, agora o mundo, ou é só acreditar Na estrada com a liberdade, vamos nos encontrar Com Romero e Maria, o destino é sonhar Com o coração na estrada, vamos nos libertar A estrada é nossa, o mundo é capaz Deixe seu like, valeu, e até a próxima volta Vamos nos encontrar